Música 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 Boas pessoal são cerca libertos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio de liga 8 infinito 8 infinito e pessoal eu comecei este episódio super rápido porque eu estava aqui a andar Na boa, com o Wolf Olá Wolf, tudo bem? E olhem só com quem é que eu estou a lutar E olhem só com quem é que o Wolf Está a lutar Sim, é uma Mary Mas por que ele está todo contente com a Mary Olhem só Não, tu estás a tentar capturar Tu estás a tentar capturar o Mary Bishain? Tchau Tu capturaste o Mary Bishain? Mano, eu vou te bater Eu tenho um fóssil para ti Eu tenho um fóssil para ti, tá? Nego está oferecendo tudo, meu Caraças, eu tenho 63 de ultra-volta Tu deste-me isso tudo? Eu joguei algumas Eu joguei umas 20 de você Que filho da mãe? Umas 20? Tenho 63, mano Ai não, eu tenho as do torneio também Aqui comigo, ok, pronto Pegou? É, eu tinha pegado com... Bora, joga logo Bora, bora, bora Vai, fica a Chikorita Fica a Chikorita Fica a Chikorita Fica a Chikorita Ah, mano Não ficou Peraí, eu vou trocar aqui o Pokémon Vou colocar aqui o Pignite E vou me atacar um pouquinho Peraí Vai matar Não, você vai matar 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 Mano, você vai matar Ela é de fuga Eu não mantei, calma Mano Eu sei o que eu posso utilizar Não sou burro também, né? Mano Eu sei que sou um pouquinho burro, mano Eu não sou assim tão burro É, um pouquinho também Só um pouquinho, mano Talvez bastante, vai Mano, eu vou te bater, meu O problema é que o Chikorita É bem complicado de capturar, mano Eu vou gastar as Ultrabals todas, meu Para capturar a porcaria do Chikorita, mano Pessoal, deixem-me o Slay Para nós capturamos o Chikorita Agora capturamos Capturamos o Chikoritas Capturamos o Chikoritas Capturamos o Chikoritas E agora eu vou te dar um Archen, mano O que? Pelo Merit Olha o Pokémon logo Que bonito Olha o Pokémon logo Ah, um Pokémon logo Que lindo Calma, calma Deixa eu tocar aqui Olha aqui o meu Pokémon Que tu vai ganhar Não quero Mano, é lindo, mano Não quero É lindo Só, eu queria a MarybShiny É que foi assim Eu encontrei Nós encontramos a MarybShiny E eu saí a correr atrás dela Mas depois do lado Estava uma Chikorita Estão a ver? E eu disse Não, 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 peraí, peraí Deixa eu tentar capturar a Chikorita Foi a primeira que eu conseguia pegar Tipo, tava quase um do lado do outro E o Wolf entrou em luta contra o MarybShiny E aí comecei o episódio E ele capturou o MarybShiny Tá, isso aqui é qual? Isso aqui é... Não, eu quero que eu quero esse Pokémon aqui Não queres? Não, não Ele é feio Mano, mas ele é bom Ele é bom É que eu tenho dois dele Estás a ver? Tipo, são fósseis É difícil de encontrá-lo Difícil também não, né? Temos um MarybShiny Temos um MarybShiny E olha que agora Com este Pokémon Eu posso fazer aquilo que tu me tinhas dito Tipo, ter um Pokémon elétrico Eu posso agora evoluir para Ampharos, mano Ele que leva o que ele levou Ele não lembro, velho Não lembro também Mas imagina ter um Ampharos Shiny, mano Ele é forte o Ampharos Eu gostava dele Mano, que louco, meu Que louco Mas eu não queria cortar o seu barato, não Casio O que é que foi? Você tem um MarybShiny? O que é que tem? Olha que salve isso, mano Tem um MarybShiny Olha aqui o Mothrapion Tu ainda não ouviste, mano? Evolui, né? Olha aqui O que é? Oh Mothrapion Shiny Que bonitinho Me dá Não, não, não Não dou nada Nossa, nego Não dá, velho Não dou, não Nossa Não dou mesmo Nossa, é grosso Sou grossão mesmo Eita Bem, pessoal Conseguimos capturar agora Um Chikorita E capturamos também Um Maryb Graças ao Wolf, né? Pronto O Wolf nos ajudou a capturar E bem Wolf, vamos fazer então Uma luta com Pokémon Tipo, que tu querias treinar também? Bora lá Tipo, deixas alguns dos teus bons E deixas Colocas alguns daqueles que tu queres treinar, tá? Que é para ganhermos bons níveis Tá bom? Ah, então Bora lá, então Vai Eu não vou treinar agora o Maryb O Maryb está a que nível já agora? Está a nível 14 Eu vou treiná-lo depois Eu tenho que descobrir ainda Pessoal, digam-me nos comentários Em que nível é que ele evolui para Fluffy Eu não faço ideia Em que nível é que o Maryb evolui para Fluffy E depois para Ampharos Eu não lembro O nego está indo com dois Pokémon OP também Dois Pokémons? Você está indo com quantos bons? Eu estou com quatro e dois para treinar Ah, é o quê? Se quiser eu troco e coloco o Maryb Coloque Não, não Ele é muito baixinho É nível 14 Os dois que eu quero treinar Estão um nível 22 e outro nível 27 Não, mas eu estou mais ou menos Deixado Deixa eu colocar mais um aqui Tá, então Eu vou deixar aqui Slarac Scissor Braviária Ok, pronto Vai Slarac Scissor Braviária Braviária, vai Vai, filho da mãe Calma, filhão Vai logo Vai Começas com o quê? Caraças Começas logo com um bicho, meu Gigantesco Vai te lixar Pronto, bora lá Nego apela, né? Mano Eu não posso fazer nada, né? Caraças Nego apela Olha o que que eu solto Olha o que que eu solto Filho da mãe, mano Nem vou morrer de um ataque, não Olha pra isso, mano Vai te lixar, mano Olha o que, caraças A nego apela demais, mano Era supostamente para utilizar os pokémons que é para treinar, estão vendo? É o quê? Caraças Vou matar Matei Matei o Braviária Com o meu Feraligater Ah, pois Ok, peraí Não, mano Peraí que eu já te vou lixar Toma essa bico do na boca também Toma essa bico do na boca aí Calma Calma Tchau, Lapras Filho da mãe, mano Não é possível, maneja um pokémon do fogo What the fuck Tchau, Lapras Tchau, Vocarona É, agora morre, óbvio Isso que era para treinar pokémon, né? O Last 2 quase morreu também E era suposto ser para treinar pokémon Ah, você veio com Star Rapper também, velho Nego apela demais, velho Pera, ok, não me ataques agora Tenta utilizar um ataque que não me tire vida, tá? Vou colocar o Pyknight Tá bom Mano, vai te lixar, meu Eu queria treinar o Pyknight, meu Vai, não me ataques, por favor Pronto Filha da mãe, meu Mano, mas ó Eu tenho o Meteor Smash Banda de Punch Tem um ataque que é taca, tá ligado, nele? Um ataque, sei lá, de cocô, meu Dei fazer cocô Um pouquinho É psico, vai Pronto Tá já vendo? Custou muito? Custou Caraca, o Metacross é muito forte Olha pra isso, mano Caraças Pera, pera Não me ataques, por favor Não me ataques Eu vou tentar matá-lo Eu vou tentar matá-lo Vai Não Eu tinha de conseguir matá-lo, mano Eu joguei Eu joguei o ataque mais fraco dele, Cássio É que tá nível 27 Não se consegue defender, meu Não consegue assim, coitado Tá dito Vai, vamos treinar agora Agora a sério Vamos tentar treinar, então Então vamos lá Tem algum Pokémon que tenha muito nível E que tenha algum ataque que não tire vida Olha a minha cara que tem um Pokémon verde, Cássio Sei lá, mano Na verdade, tenho Na verdade, tenho Ó a fera aqui Ó a fera aqui Ó a fera aqui Ah, mas é nível 44 também, porra Vai, bora Vai lá, pá Pá, 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 pá Pá, pá, pá Ih, crachei Crachaste? Bem, pessoal Tivemos aqui um pequeno problema O ovo crachou, né Mas já tens aí os Pokémons prontos Você tem que levar o Pokémons Ah, mano, eu tô Olha 27, 83, 22, 76, 75, 88 Eu vou trocar aqui um deles E vou colocar o Merrick Nego, apelo Vou tirar Vou tirar o O Lapras Pronto Tá, vou colocar o Pokémon pra você matar Aqui Tenho agora 27, 83, 22, 14, 25 Eu não tô com nenhum da minha equipe Nenhum da minha equipe É sério? Vai, então Vai Eu vou jogar, então O nosso Pignite Caraças Caraças Ai, é meu Agora eu tô com Tô com soluços No meio do vídeo Nunca me tinha acontecido Na história Do meu canal Ficar com soluços No meio do vídeo, mano What the fuck Espera aí, ok, vai Oh my God Vai Filha da mãe, mano Eu tô com soluços Pó caraca Bosta Não morreu O gole arrebenta Como assim? O gole arrebenta Tá mais ou menos, né? Mano, era pra você upar Seu filho da mãe não Pra jogar o Volcarona Nível 23 Não, mas eu tô upando Pignite subiu pra nível 23 Nível 24 Nível 24 Nível 24 Só Não, ataca meu Pignite Não, ataca Deixa eu matar esse Volcarona Filha da mãe, mano Queres que eu mate Queres que matar Com o Pignite O Volcarona? Uhum Caraças, como, mano? Não tem nenhum ataque Vai, vai, vai Munte até Atacar aí com o mais fraco Com o mais fraco, mano Vai, utiliza o mais fraco, tá? Tá Já usei o Ember Mano, é sério E com o Soluço Também já me tô a irritar, meu O Soluço Tá me irritar pra caraças, mano Tá o mais fraco Cê quer? Qual é o mais fraco? O Juro Ball Ember Flame Charge Ou o que que é? Ah, não sei Já não precisa De atacar com o mais fraco Já vou trocar o Pokémon Pronto Caraças, mano Ok Nível 25 Ok, pronto Tudo bem Vou trocar aqui outra vez, tá? Já tá aqui Ah, mano Oh! Aguentou Vai, então Vai, Staraptor Vai Vai, Staraptor Eu acho que não vou ter ataques Nenhum Pro Staraptor Pro Godurk Na verdade Vai! Iron Defense Pronto Já tá Ok, 28 Espera Ganhamos o Growth Que não prestam a nada Tá Ok Filha da Mãe do Soluço, mano Não consigo fazer nada Tá Pig Night, vai Hum, acho que vai matar Ah, mano Ai, é fraliga Aita porquê Vai, Wilson Vai morrer Vai para o caraças, mano Avisa, filho da mãe Vai te lixar agora Avisa, filho da mãe Vai te lixar agora Não quero saber Vamos, fera Vai, fera Vai, fera Vai, fera Vai, fera Não morreu What the fuck Vamos, fera Vamos, fera Da base Olá, mano O bichinho é bravo, mano Mentira, mentira Vai What? Ah, não Ah, tá bom Vem, caraças Fusca-se Essa bolinha de pelo, né Sim, mano What the fuck O Soluço do Caraças, mano Ai, ai Pessoal, este vídeo vai ficando por aqui Espero então que vocês tenham gostado deste episódio Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like Bonito, então se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam, tá Que é muito importante mesmo Para a divulgação do vídeo, do canal E a minha motivação a trazer mais vídeos Bonitos assim para vocês Tá bom? Tá bom Então é isto Se tens alguma coisa a dizer, ouve Ai, o cara está com o Soluço no meio do vídeo Mano, vai te lixar, mano Nunca me tinha acontecido tal coisa Em mais de 3 anos de canal Nunca me tinha acontecido ficar com o Soluço num vídeo Ai, mano Pelo amor de Deus, mano Mais uma vez, então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem